Os trabalhadores da educação de Minas Gerais, professores designados, professores ex-leisem, professores concursados, técnicos, todos auxiliados em serviço, aposentados, todos terão a vitória agora do piso na jornada de 24 horas. Uma vitória que veio de muita luta, que nós acompanhamos. Uma delas, a maior greve da história que Minas Gerais já teve, de 112 dias. Essa é a vitória, portanto, dos professores e professores. Não é a vitória de nenhum partido político, não é a vitória de nenhum deputado sozinho, não é a vitória única de pessoas. É a vitória do conjunto, de uma luta muito grande. Essa vitória está personificada no Cidiúteo, em todo esse período, e que resistiu a um procedimento equivocado na educação, e que agora dá passos largos para construir um outro modelo educacional em Minas, cujo fundamento é o respeito ao servidor público. Eu faço homenagem aqui, mais uma vez, ao Cidiúteo, na pessoa da coordenadora, do professor Beatriz Fiqueira, porque conduziu essa vitória que nós estamos emitindo aqui e aqui agora. Então, parabéns. E é bom que isso seja feito pela unanimidade dos deputados e deputados dessa carta, porque consolida uma vitória maciça dos professores desse estado. Parabéns. Vamos votar evidentemente favorável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.